Ok, ok, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, sexta-feira, hashtag sextou, chegou, e chegou o telefone agora já para animar, na hora certa, nove e meia da noite, vamos que vamos, sejam bem-vindos. Ok, ok, bomba, uma cantora famosa, querida, não esperava por essa, foi vaiada pela plateia, por quê? Agora uma entrevista com Alex Escobar, o jornalista, ele vai falar pela primeira vez com exclusividade sobre a suposta briga com o próprio filho, afinal, eles já se reencontraram, já se falaram, e as acusações que o filho teria feito sobre eles, a relação deles, hein? Essa história é importante porque ficou um pouco, né, para o Escobar, ficou chato, ele escreveu um texto, depois mandou outro se desculpando. O filho escreveu, né, falando do pai. Agora precisa ver como é que ficou essa história, se o pai realmente... Agora, aquilo que você ainda não sabe do mundo da celebridade. Hoje no TV Fama. Solteira, Bruna Linsmaier coloca o corpão para jogo em fotos de calcinha e sutiã. Solange Gomes chateada com a história de que foi vetada no SBT. Afinal, o que aconteceu? Sexta-feira, 11 de outubro, e o TV Fama está entrando no ar. E a gente continua com o giro internacional e nacional, né, tudo junto, misturado. Uma estrela de Hollywood é presa em protesto, Nelson. Veja também, Fernando, é o Fernando, né? É, ele volta a cantar, mas é que ele deu um problema, ele foi internado, né? E o namoro dele, continua ou parou? Testando 3, 2, 1... Alô, sol! Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto. Esta semana, Fernando Zor deu um susto em todo mundo ao ser hospitalizado às pressas por conta de uma pneumonia. Mas os cuidados e carinhos de Mayara foram muitos e o cantor já está de alta. Alô, sol! De acordo com sua assessoria, Fernando saiu do hospital na tarde de hoje com algumas restrições e cuidados, apesar de estar bem melhor. Ontem, Sorocaba se apresentou sozinho, mas hoje mesmo seu parceiro volta aos palcos. E a dupla Fernando e Sorocaba estará completa no primeiro show do cantor após a alta, em Arapongas, Paraná. Alô, sol! Aumenta a bebida e abaixa a saudade que eu sinto. Jane Fonda é algemada e presa nos Estados Unidos. A atriz foi detida pela polícia de Washington quando protestava em frente ao Capitólio a favor de mudança nas políticas de preservação do meio ambiente. De acordo com informações do The Hollywood Reporter, Jane foi presa junto com outras 15 pessoas. Em um vídeo, é possível ver o momento da prisão da famosa atriz norte-americana. Algemada, Fonda aparece andando, sendo levada para o carro da polícia. É só a gente piscar e Anitta conquista mais uma. Também pudera. A cantora está fazendo um trabalho árduo em sua carreira internacional e está rendendo ótimos frutos. Agora, nossa Anitta estará na trilha sonora do novo filme As Panteras. Ao lado da brasileira, nomes renomados como Miley Cyrus, Lana Del Rey e Ariana Grande também farão parte da trilha. A novidade foi contada pela própria cantora, que ainda revelou o nome da canção, Pantera. O longa conta com Kristen Stewart e chegará nos cinemas brasileiros dia 14 de novembro. Top Zera Sertanejo! O melhor do sertanejo brasileiro você encontra aqui, com playlists para todos os momentos. Clipes, DVDs, imagens de show e conteúdo novo toda semana. No canal você vai encontrar artistas bombados, como Lucas Lucco, Bruno Marrone, Fernando Sorocaba e Marcos Bellucci. Não perca tempo e inscreva-se no canal, youtube.com.br topzera sertanejo. Amanhã é dia de você conferir um Ritmo Brasil pra lá de especial. Nossa querida Fá Morena recebe no palco esse trio que a gente ama, Melim. Vocês acabaram de lançar que eu achei lindo, que é cabecinha no ombro. Eu amei, dá pra cantar? Cacinha no meu ombro e chora Além de muita música boa, os irmãos receberam homenagens e responderam perguntas dos telespectadores. Imperdível, né? Ritmo Brasil amanhã, sete e meia da noite, aqui na RedeTV. Que gente paraíso, meu Deus. Ok, ok! Mega senha neste sábado em homenagem ao Dia das Crianças. Mega senha Havan Especial Dia das Crianças. Eu fui convidado porque... Você é criança, Nelson? É lógico. É uma eterna criança. No Dia da Criança, todo mundo quer ganhar presente. Até o filho do Marcelo de Carvalho. Ah, o Lourenço, o filho dele. O Lourenço participou. Tá, também um filho, a filha da Simoni. Vamos ver? O Mega Senha Pra Lá de Especial é Dia das Crianças. E eu nunca ri tanto na minha vida, seu Marcelo. Olha, você nunca riu tanto, eu nunca ri tanto, mas depois disso aqui eu vou precisar de uma semana no spa. Vai ser dinheiro ou não vai? Vocês jogaram muito bem, que eu vi. Foi incrível, a experiência foi maravilhosa, é o primeiro programa que eu faço sozinha. E foi incrível, principalmente o apresentador, o Marcelo. Vai fazer sair muito dinheiro aqui? Vamos! Vai ganhar? Vou ganhar! Mas fica boa! Palavra na tela. Meu Deus! Cabelo! Careca! Boa! Esse aqui é o Lourenço. Todos ajudando e o Lourenço pra atrapalhar. É brincadeira. Onde é que ele tá? Eu queria ganhar 25 mil. Ganhar não, você arrecadou. Todo o dinheiro, todo o dinheiro que nós arrecadamos no programa, as crianças jogaram. Sempre times de quatro, eles jogaram. E todo o dinheiro foi revertido pro Hospital de Amor, que é o novo nome do Hospital de Câncer de Barretos. Uma coisa maravilhosa. Nós ficamos muito contentes. E cada um dos moleques aqui ganhou, dos moleques e das mocinhas, ganhou 1.250 da van. Pra você pode falar que é falso na televisão. Cada um dos moleques aqui, das menininhas, ganhou 1.250 reais da van, pra eles gastarem em brinquedo, o que eles quiserem. O total do dinheiro arrecadado aqui, nós vamos doar para o Hospital de Amor. É um nervosismo que eu não me aguento. É bem complicado. É bem complicado. Olô, o que você achou mais difícil? Eu achei mais difícil de escolher a parte de 25 mil, que eu fiquei igual, ai, eu paro ou não. Aí eu pensei, igual, faz e eu vou fazer isso, eu consigo fazer. E uma das partes mais difíceis foi o choque. O choque. Do careca eu não gostei não, hein? Não, ele tem calvice. Pega a senha especial Dia das Crianças, neste sábado, aqui na RedeTV, às 11 da noite. Recomendo o seguinte, deixa seu filho, sua filha, a garotadinha, ou até você, papai, você, mamãe, você, vovó, você, vovô. Fica acordado um pouquinho até mais tarde, porque o programa tá imperdível. Muito legal. Vai ser dinheiro ou não vai? Não! A galera do TV toma, ó. Não deixem de assistir o... Mega Sena! Tá super divertido, super legal, tenho certeza que vocês vão amar. Ok, ok, Bruna Linsmeyer. Ela separou da namorada. Pois é. Que é artista plástica. Mas ela já falou que tá tudo bem, que foi uma separação amigável. Mas ela botou assim, o que era docinho, meu amor, acabou. É, mas continuam amigas, né, que é o mais importante. Só que depois que ela terminou, ela fez fotos picantes, Nelson, com o bumbum de fora. Eu tô vendo agora uma parte do bumbum. Vai ficar solteira sempre agora, será? Bruna Linsmeyer é a capa da revista Harper's Bazaar, onde mostra sua beleza estonteante, regada a muito estilo, em lindas lingeries. Homossexual, a atriz falou para a publicação sobre sua luta em nome da comunidade. O que vivo é muito pouco perto das realidades de uma sapatão no nosso país. Realidade de estupros corretivos, de violências físicas e verbais. Bruna conta que não foi um dilema assumir a homossexualidade. E vejam só que fato curioso. Meu irmão também é casado com um homem, o que contribuiu para normatizar nossos amores, corpos e afetos dentro da família e da cidade pequena. Durante três anos, Bruna Linsmeyer namorou com a artista plástica Priscila Fisman. Mas, infelizmente, as duas revelaram o fim do relacionamento esta semana, com direito à troca de carinhos e elogios nas redes sociais. Docinho, o que chamamos de namoro acabou. Mas o carinho que tenho por esses três primeiros anos da nossa história é imenso. Priscila, por sua vez, não deixou por menos e retribuiu. Querido Docinho, obrigada e parabéns por três lindos anos da nossa relação de amor e troca. Bruna falou também sobre sua relação com o corpo. Sou uma mulher cis, branca, de olhos azuis, jovem, dentro dos padrões normativos de beleza. Mesmo dentro de todas essas comodidades, durante muitos anos me incomodei com o meu corpo. Aos 26 anos, Bruna acumula excelentes trabalhos e personagens. Fora da TV, após o fim de O Sétimo Guardião, a atriz está para lançar quatro filmes e está cotada para estrelar a série As Manas. Ok, ok, TV Fama está na moda com Júlia Pereira. Fama Fashion. O que ela vai contar e revelar hoje? Fama Fashion com Júlia Pereira vai contar o que as famosas são capazes de fazer em nome da beleza. Mas é sacrifício? Será? Olá, eu sou a Júlia Pereira e esse é o Fama Fashion. O que será que as famosas estão fazendo para ficarem ainda mais belas? Claro que tem muitos artifícios, né? A gente já sabe daqueles cuidados básicos, né? Alimentação saudável. Gente como a gente, né? Marmitando. Malhação, passa um creminho no corpo. Às vezes a gente nem está tão bem, mas joga uma luz e parece que você está ótima. Mas tem algumas que estão se submetendo a uns tratamentos estéticos quase que bizarros. A Kim Kardashian é adepta do lifting vampiro. É uma técnica onde eles tiram sangue do braço, separam as plaquetas e depois aplicam no rosto. Promete diminuir as linhas de expressões, né? E até dar um tônus para a pele. Bom demais, gente. Bom demais. A Viviane Araújo já gosta de microagulhamento. Ai, não é, 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 olha... Ou também chamado como derma roller aqui no Brasil. Sabe, a mulher fica ali, sabe? Bom, e essa técnica também é muito boa aí para firmar a pele, para deixar ela mais bonita e viçosa. E tratamentos estéticos corporais? Para o bumbum. Bumbum para choco. Aí a mulher filé, que é cantora de funk. Eu perdi 10 quilos. Ela ensina a gente. Vale levar de soquinhos no bumbum. Então a gente tem que fazer a maluca. Eu faço a maluca sempre. É, essa massagem é super turbinada, né? A terapeuta ali dá vários soquinhos na pele, na perna e no bumbum para reduzir a celulite e acabar com as gordurinhas indesejadas. Bunda grande, peito grande, perna grande, mas braço fino. Outro tratamento que é muito bom também para reduzir a gordura corporal é a crioterapia. Vocês acham que artista é glamour? Eu já fiz isso também nos Estados Unidos e lá tem várias adeptas. Tem a Jennifer Aniston, a Demi Moore. A gente entra numa câmara de nitrogênio, como se fosse assim um tanque cilíndrico e fica lá por três minutinhos em temperaturas abaixo de zero. É congelante, mas funciona. Nós temos uma pergunta. Leila Aparecida de Goiás, dê dicas de como se vestir num casamento para nós gordinhas. Bom, Leila, o ideal é você assumir o seu corpo e valorizar as suas curvas, deixando ele assim bem proporcional. Um decote profundo, um decote V até aqui embaixo. A cintura bem marcada, pode colocar um cinto para deixar bem delineada e usar um vestido no comprimento midi. E tem um truquezinho que a gente até já falou aqui no Fama Fashion, que a Kim Kardashian usa, que são aquelas cintas modeladoras. Super funciona. Leila, muito obrigada pela sua pergunta e se você também tem dúvida, já sabe aonde deixar o recadinho lá nas redes sociais do TV Cama Oficial, no meu Instagram, Júlia Pereira, ou deixa um comentário no meu canal do YouTube, o Mundo de Júlia. Beijo, até a próxima semana. Ok, ok, bomba! Agnaldo Silva, afinal, ele sai ou não sai da Globo no final do contrato? Ele vai continuar escrevendo novela? A gente entrevistou ele, uma entrevista exclusiva. Ele vai funcionar. Como funciona o contrato dele na Globo? Ele tem 15 meses de férias, Nelson, mesmo? É, porque tem um período que o cara fica quase um ano sem escrever novela. Mas é verdade essa história? E quando está no ar, dizem que ganha o dobro. Mas aí quando ele está de férias, ele continua recebendo? Recebendo menos do que ganha normalmente quando está no ar. É o que dizem nos bastidores. Esta é a primeira vez que conversamos com Agnaldo Silva depois de sua última novela, O Sétimo Guardião. É, Beto, ok? Parou! Se você quer me afrontar, já conseguiu, tá? Ok? Nessa entrevista, Agnaldo Silva já deu pistas de sua possível próxima trama. Uma dica? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Depois de curtir uns dias em Portugal, Rio de Janeiro, ele agora está de volta e hoje vai ter um encontro bacana, né? Com Leopoldo, você e uma plateia. É uma plateia basicamente de alunos de teatro. A gente vai falar sobre teatro, preferencialmente, mas também sobre televisão, cinema, essas coisas todas que as pessoas adoram ouvir. O Leopoldo, na verdade, é um ator fantástico, mas é uma... porque em São Paulo tem muito isso. Os atores de São Paulo gostam mais do teatro. No Rio, pelo menos os candidatos a atores, eles pensam assim, eu quero ser um ator na rede tal, né? E aqui em São Paulo, não. As pessoas querem ser atores. Aguinaldo também falou quais atores está sentindo falta de trabalhar. Atores com quem eu não trabalho há algum tempo, porque eu adoraria trabalhar. A Suzana, a Renata, a Renata Sorrá, a Suzana Vieira. São atrizes com quem eu gostaria de trabalhar outra vez. Só que você tem que criar personagens que sejam dignos dessas grandes atrizes, desses grandes atores, né? Senão você não vai chamar para fazer qualquer coisa, né? Aguinaldo, você faria uma outra novela pegando esse gancho do realismo fantástico, de colocar a fonte, de colocar os gatos como foi a sua última? Você faria uma nova novela desse jeito? Eu gosto muito de resvalar para fora da realidade, nas minhas novelas, né? Eu acho que ainda existe campo para isso, né? E eu gostaria de fazer, eventualmente. Não sei, na minha próxima novela, não sei o que vai ser. Certamente eu faria uma próxima, porque eu pretendo escrever até morrer, né? Aliás, no dia que eu parar de escrever, eu morro. Aguinaldo Silva continua contratado na Globo e explicou como funciona esse contrato. Eu leio hoje, Aguinaldo deve ficar um ano e meio, dois, de férias. Eu falei, gente, como assim eu vou ficar um ano e meio, dois, esperando para ele escrever alguma coisa? Isso bate mesmo, é verdade? Sim, porque quando você escreve novela, por contrato, você tem 15 meses de férias. Porque quando você acaba a novela, supostamente você está morto. Eu comecei um livro que me foi encomendado, eu comecei o livro, escrevi 293 páginas do livro, entreguei o livro e comecei a escrever uma peça de teatro que eu acabei agora, semana passada. Ai, que delícia! Então, é assim foram as minhas férias. E esses dias, semana passada e tal, você voltou a falar de Zé Maier. E aí, já saiu em tudo quanto é lugar, você falou, poxa, foi uma injustiça. Você já havia falado isso para mim e realmente você foi lá e meio que confirmou que foi no dia do aniversário dele, né? Isso. Ele fez 70 anos, é um grande ator, faz muita falta nos palcos e na televisão brasileira. Eu acho que não existiu nada contra ele, porque já que nada foi provado. Não é provado. A própria pessoa que inicialmente fez a acusação numa entrevista, depois ela não quis mais tocar no assunto. Isso não é justo. Se você tem uma queixa desse tipo, você tem que ir na polícia e registrar a queixa. E aí a polícia faz o inquérito e toda essa coisa. E só depois de tudo isso é que a pessoa, o acusado pode ser ou não condenado. O Zé foi condenado apenas porque a moça deu uma entrevista. Isso não é justo. E você não conseguiu falar com ele? Da outra vez, quando eu te falei, você não tinha conseguido. Não, eu falei com ele, a gente conversou algumas vezes, inclusive por e-mail, tudo isso. Mas é uma coisa que não é maior que a pessoa, né? A mágoa que ele deve ter, que ele deve sentir, que ele não me falou disso, mas deve sentir. Ele deve ser muito grande, né? E continuou. Você sabe que aquele meu Twitter repercutiu muito, foram milhares de pessoas. E o engraçado é o seguinte, 80% das pessoas que me seguem no Twitter são mulheres. E dessas mulheres que comentaram, eu posso te dizer que pelo menos 90% queriam a volta do Zé. Ninguém diz assim, sabe? As que fizeram alguma restrição eram mínimas, né? A autora assiste novela de outro autor que esteja em evidência? Por exemplo, A Dona do Pedaço, você está assistindo ou não? Cheio de inveja por aí, me fala o nome. Eu sei que está muito perto de você. Perto perto de mim, Thói. Perto perto de mim está meu marido, está minha filha. Só energia positiva. Veja bem, quando acaba a minha novela, eu estou tão exaurido, né? Que não dá para continuar vendo novela. Eu tenho que ver outras coisas, outras séries, filmes, para me reabastecer. A novela, por mais, por melhor que seja, para mim que sou um autor que já escreveu 15, é sempre um pouco previsível, né? Eu já sei o que é que eu vou ver, né? Então eu evito ver as novelas que começam depois da minha, porque senão eu vou ficar naquele clima da novela. E eu não quero ficar fazendo só novela. E para fechar... Qual o personagem, assim, um personagem muito, assim, pirabolante que você gostaria de fazer? Uma coisa que realmente passe na tua cabeça e queira muito fazer? Eu queria muito... Você vai rir. Mas eu queria muito recontar a história da Chapeuzinho Vermelho. Por que eu vou rir? Sensacional, mas assim... Mas de um ponto de vista adulto, né? Isso, pensei que... Eu gosto, é uma história que está me obcecando, é o que eu tenho que escrever, é a verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho. Gente, que maravilhoso, hein? Incluindo o Lobo Mau. Adorei. Chapeuzinho Vermelho, né, Elson? Vai ser sensacional a contada por ele, né? Imagina só. Agora... Vai ser piada, né? Não é, é verdade. Não é verdade, Fabinho? É verdade. Eu quero fazer o papel do Lobo Mau. Quem vai ser a vovozinha, Nelson? Ah, não sei. A da dona Palmirinha. A Palmirinha, boa. Agora, Nelson, ela recebeu tantas críticas, né, no programa Se Joga, né? Fernanda Gentil. Conversou com a gente, afinal, depois dessas críticas, o que muda no programa? Veja. Fernanda Gentil aproveitou uma folga do trabalho para se jogar com a mãe e o filho na pré-estreia de um espetáculo da Turma da... da Mônica, no Rio de Janeiro. Então, eu vi que teu filhote já entrou. Já perdi. Você veio com ajuda, né? Porque é com um pique, deve ser difícil sair só com ele e todo mundo vem tirar foto, perguntar aqui. Vim com mãe, claro. Mami sempre dando uma força. E é bom que a gente mata a saudade também, porque no dia a dia não dá para encontrar direito. Então, esses eventos são ótimos. Desde a estreia do programa Se Joga, a rotina de Fernanda ficou mais corrida. A gente esperou tanto para o seu programa estrear, quero saber como é que está agora que ele está no ar. Eu também, esperei muito, estava com muita saudade dessa função aqui de câmera, de público. E está muito gostoso de fazer, está informal, leve, divertido. Estou adorando desenferrujar me jogando. A estreia do programa foi cheia de críticas e a atração chegou a ganhar uma nota zero da colunista de TV, Patrícia Cogutti. Fernanda, que anos atrás ganhou uma nota 10 da mesma jornalista pelo trabalho na cobertura esportiva, fez piada da situação. Mas o pessoal, você acha que está pegando pesado nas críticas ou não entendeu qual é a do programa ainda? Não, acho que não. O pessoal está no papel de criticar ou de gostar. É opção que todo mundo tem. Espero que quem não gostou de primeira esteja gostando agora e quem gostou de primeira continue com a gente. O importante é se divertir e relaxar. E você também leva tudo numa boa. Eu vi que você fez uma piadinha com a Patrícia Cogutti, né? Média 5? Média 5. Estou treinando agora para melhorar. Não, a Cogutti é uma querida, também está no direito dela, no papel dela, exercendo o trabalho dela, de dar as notas conforme ela achar que deve dar. Eu também espero que ela veja mais e que ela comece a gostar de repente, né? Que a gente agrade cada vez mais. Como ela me deu uma 10 e uma 0, eu estou com a média 5, mas estou ralando para melhorar essa nota. A apresentadora admitiu que o programa passa por ajustes. Eu falei das críticas, mas tem muito elogio também. Só sucesso para vocês? Tem muito elogio, tem muita coisa boa. Eu costumo valorizar sempre mais a crítica construtiva, né? Porque a crítica de graça, eu acho que diz mais até sobre quem critica do que o criticado. Mas a crítica construtiva é muito importante para a gente, sim, chegar num lugar legal. É impossível agradar todo mundo, mas se a gente ouvir as críticas construtivas, a gente pode cada vez englobar mais as pessoas. Eu acho que o elogio, ele te embala no trilho, sabe? Ele diz que você está num caminho certo, mas quem te coloca nesse caminho é a crítica construtiva. Ó, vai por ali, não vai por aqui, não está legal isso? Aí você entra no trilho. Quando você engata, aí o elogio vai só embalando. Por isso que a crítica é tão valiosa. No post que ele fez, que ele colocou assim, Renato de Tayla. Isso é uma expressão muito nossa. Como Fabiana de Diogo, como Fernanda de Priscila, como Érico de... Érico de... Eita, que bom, puxa outra. E ela falou também sobre sua relação com os colegas de palco. Eles entram, claro, com todo o talento deles e a experiência deles, né? O Érico e a Fabiana Carla. E eu só tento ajudar ali um pouquinho, minimamente. Mas eles estão muito mais no ramo do que eu, né? De entretenimento. Mas você acha que foi essencial esse teu aprendizado como atriz também para a Priscila? Com certeza. O teatro me ajudou muito, né? Dá uma experiência que a gente não pega muito no jornalismo. Principalmente contato com o público. Eu cansei de fazer vivo na rua, em estádio, com galera. Mas o dia a dia, sim, é diferente. Você tem todo dia um contato muito próximo com a plateia. O teatro ainda te dá um termômetro muito instantâneo, né? Você sabe na hora se rolou, se não rolou, se a piada funciona ou não funciona. Enfim, então foi tudo muito bom para eu ganhar uma bagagem legal. Ok, ok, Fernanda Gentil. Ela é boa de matemática. Ela é boa. Já que eu ganhei 10 na primeira vez no esporte, depois 0 com a média 5. Quando ela era do esporte espetacular para ela. Agora deu 5 para o programa. Não, deu 0 para o programa. Deu 0. Aí ela fez a média e ficou 5. Não, mas não foi para ela, foi para o programa todo. Então, mas ela já fez as contas. Fernanda Gentil, é maravilhosa. Não, eu acho o seguinte, Fernanda Gentil, você continua valendo 10, nota 10. É que no programa, o programa é que teve nota 0. É, tem que se adequar. Agora ela como apresentadora é indiscutível, né? O programa todo é que tem que chegar a 10, não é você. Agora, Claudinha Leite, menos de 2 meses que ela teve a bebezinha. O negócio, o que estranha, eu também estranhei, por que ela foi ter o parto e foi nos Estados Unidos para registrar a filha num cartório americano? Então, será que ela teve a filhinha dela para ganhar a dupla nacionalidade? Para ela já ter o green card, né? Que falam nos Estados Unidos. A menina chama-se bela, é uma expressão bíblica. E o carnaval? O que ela vai aprontar no carnaval 2020 já, que já estão pensando, né? Cláudia Leite está prestes a estrear a turnê Bandeira. E o TV Fama marcou presença na coletiva de imprensa que aconteceu em São Paulo. Mais uma vez, Cláudia vem com uma música internacional e está toda animada para voltar à estrada. A musa do Axé chegou deslumbrante, usando uma lingerie preta e mostrando que faz jus ao sobrenome. Bela, filha mais nova da cantora, veio para alegrar ainda mais a vida da família. Nas redes sociais, ela faz sucesso de tão fofa. No lançamento da sua nova música, da sua nova turnê Bandeira, Claudinha Leite, linda, maravilhosa. Claudinha Leite, linda, parabéns pelo... Obrigada e volte sempre. Você gostou da música? Linda, maravilhosa. Né, linda? Bandeira. Qual é a sua bandeira? A minha bandeira é LGBT. Aê! E você também está junto. Lógico, né? Lógico. E a neném, os filhinhos, como é que está? Mulher, você voltou com o corpo. Maravilhosa. Ainda não, ainda não, mas eu estou me aproveitando dos peitos nesse momento, fazendo só decodão. Você conseguiu voltar à forma tão rápido. Você achou isso? Eu não sei. Eu sou uma pessoa ativa, eu sempre malhei, me alimentei muito bem. Me favoreço de algumas coisas nesse aspecto, geneticamente também, mas eu vou te dizer, eu estou em busca de ter o melhor condicionamento sempre. Aí eu acho que por eu querer dar o melhor no palco, as outras coisas vão vindo, sabe? Por que você resolveu ter neném fora? O que, o que? Resolveu ter neném fora. Eu estava trabalhando lá e aí a coisa aconteceu. Deu tudo certo, graças a Deus. O Carnaval de 2020 no Rio de Janeiro terá pela primeira vez Cláudia Leite. E ela já está na expectativa. O Carnaval do Rio chegando, inclusive. É nóis! Você vai? Expectativa. Vai ter que dançar comigo, vai ter que ir no meu trio. Gente, a raça? Convidado lá. Eu estou convidando você agora. Obrigada. Eu soube para fazer filmagem, vai dançar bandeira comigo lá. Ok, ok! Claudinha Leite, né? Agora, Cláudia Leite, na Bahia tem uma maternidade maravilhosa. Maternidade. Mas ela falta... São os Estados Unidos. Agora, bomba, Nelson. Alex Escobar, aquele desentendimento. É, o assunto é importante para fazer uma avaliação, você que está vendo agora o TV Fama. O filho detonou o pai. Isso. Depois ele escreveu um outro texto pedindo desculpa. Alex Escobar falou com o TV Fama, uma entrevista exclusiva, vai falar tudo o que anda acontecendo entre relação pai e filho, né? E falam porque o filho é gay. O jornalista Alex Escobar levou parte da família para a estreia de um espetáculo infantil no Rio de Janeiro. Então, gente, Alex Escobar veio trazer o caçula no circo da Turma da Moni. É, o caçula que está quase deixando de ser, porque tem outro vindo aí, já está... É... Gravidez de quase quatro meses já. O bebê que está vindo é menino ou menina, já sabe? Menino. É, o meu quarto filho já, segundo do segundo casamento, é o José, já tem nome e tudo. Está chegando aí em março, se Deus quiser. Aproveitamos o encontro para conversar com um apresentador global sobre a recente polêmica com seu filho mais velho, Pedro. Vale lembrar que o primogênito fez acusações graves contra ele através de uma rede social. Eu tenho depressão há cinco anos, desde que ele descobriu que eu era gay e passou três meses sem falar comigo. E em dezembro de 2017, eu tive uma tentativa de suicídio. Dias depois, o rapaz desmentiu as acusações através de uma carta pública. Meu pai não merecia toda essa exposição negativa. O que eu fiz foi um grito e foi a forma que encontrei para ser ouvido. Meu pai sempre supriu minhas necessidades. Fez as pazes com ele já, ele já se retratou através de uma carta, né? Isso. É, a gente, enfim, não é o primeiro problema. Acho que todo mundo tem, né? Problema de família. E a gente... Eu já tinha falado sobre isso quando gravei no programa do Márcio Garcia. Não consegui levá-lo, por exemplo, para lá, naquela homenagem que fizeram para mim lá. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu sou um cara que acredita muito em Deus. E eu acho, quer dizer, eu tenho muita fé em Deus que um dia a gente vai se entender. Da minha parte, os braços estão sempre abertos, sempre abertos. Só falta ele mesmo. Uma coisa que acho que o tempo vai curar. A gente está uma torcida. Em algum momento você teve medo que isso afetasse a tua carreira? Tive medo de tudo. A gente não tem nunca ideia no início do que vai acarretar aquilo tudo. Ainda bem que ele divulgou a carta lá, esclarecendo as coisas, porque ali não havia nada de verdade, lamentavelmente. Mas pelo menos ele se retratou numa carta. A gente ainda não conseguiu conversar, mas um dia a gente vai conversar e ficar bem. Acho que pai e filho não pode ficar mal, né? Em meio ao drama familiar, outra filha de Escobar saiu em defesa do pai. Eu tenho a Mariana, tenho que falar dela que ela tem ciúme. Pô, a única mulher ainda? Não, ela é a rainha da parada. Tem 21 anos a Mariana, trabalha com moda já. Uma querida, beijo Mari, beijão pra você. O apresentador diz não guardar mágoas do filho e revela o que deseja pro futuro deles. Por você ele tá perdoado? Tá super. Não, não tenho nem o que perdoar. Quem perdoa é Deus, né? A gente erra. Se eu erro, não posso ter o poder de perdoar ninguém. Ou de não perdoar. E sendo o sangue do meu sangue, sempre vou estar pronto pra conversar. Acho que é o que eu falei, com o tempo a gente vai se encontrar e vai acertar tudo. Tenho muita fé em Deus nisso. Tem que ficar tudo bem, né? Ó, ok, ok, Alex Escobar. Ele falou algumas coisas sensatas, né? Mas por outro lado... A gente leva nada dessa vida. Senta olho no olho, conversa, é a família, né? É que o público, o fã, quer ver uma harmonia também. Lógico. É família, é filho, meu Deus do céu. E agora você vai ver vaias, calote... O que foi? Solange Gomes, ela foi fazer um show na banheira para um público adulto, só que ela estava grávida. E aí ela foi vaiada, foi chamada de gorda, falaram um monte pra ela e ela vai desabafar que não teve fama. Não sabia que ela estava grávida. Será? O TV Fama encontrou Solange Gomes que falou sobre as histórias que estão em sua biografia. Mas aqui você fica sabendo mais detalhes. Você teve, né, que fazer striptease quando você estava grávida da Stephanie. Foi bem assim, é... o que acontece? A verdade era pra fazer shows na banheira, né? Mas eu não queria que ninguém colocasse a mão em mim porque eu tinha medo de perder a minha filha, né? Eu já estava na minha terceira gravidez, as outras duas eu já não tinha dado prosseguimento. Aí me propuseram fazer stripper. Quando eu estava já com quatro meses, veio um último pedido de show. Só que a moça que me ligou falou pro dono da boate em Curitiba que eu estava com dois meses. O cara não se atentou na data que já tinham passado um tempo. Quatro meses a minha barriga já estava grande porque eu estava comendo a beça. Cheguei lá, fizemos o show. Quando eu entrei no show, comecei a levar muitas vaias. A música alta e elas começavam a me vaiar, a me chamar de feia, de gorda. Eu precisando do dinheiro, fui pro segundo dia de show. Aí você não sabe, né? Me deram um calote. Sim, porque o dono disse, a casa estava cheia. Ele usou que eu estava com a barriga muito grande. A Stephanie sabia disso fazia tempo ou ela soube com o livro? Não, eu contei agora. Quando perto de lançar o livro eu resolvi contar as coisas aos poucos, até porque ela já estava com 18 anos, né? Para quem não se lembra, Stephanie é fruto do romance vivido entre Solange Gomes e o cantor Vaguinho, que chegou a ser preso por não pagar pensão alimentícia. Pai dela, em 2004, depois que ele saiu da prisão, ele ficou com raiva de mim, porque ele foi preso por causa de alimentos, né? Em 2004. Ele pediu o exame de DNA. E ela não gostou de ler isso, sabe? Não fizemos exame, mas naquele momento ele pediu o exame porque ele estava com raiva. A Liz Vargas, tem uma história com a Liz Vargas. E você sabe de uma coisa que não era para ser eu a garota da banheira? A Luísa, a Luísa Ambiel, saiu no final de 98 da banheira, aí o cargo ficou vago. Aí o Google vai de férias, eles ficaram procurando e tal, uma pessoa. Quando eu cheguei lá no dia, no domingo, o recibo que estava lá era a Liz Vargas, não era a Solange. Aí eu fiquei sabendo que a opção número um deles era a Liz Vargas. A Liz é que tem um filho... Era do Banana Split. Banana Split. Agora cuidado, né? Eu vi você brincando que a Jojo Toddynho estava tentando roubar teu título de musa da banheira. Mas menina, que negócio é esse? A Jojo entrar dentro da banheira, gente? Ô Jojo, esse título é meu, Jojo. Não, a gente divide eu e Luísa Ambiel. Nós duas dividimos. Agora, Jojo, não senhora. Não senhora, não senhora. Teve uma história aí que o livro foi vetado no SBT por causa do Gugu. Você conversou com o Gugu sobre livro. Teve algo no SBT? Nossa, eu estou muito chateada com essa história. O primeiro programa de TV que eu faria, assim, antes do livro ir para a livraria, seria o Danilo. Nós chegamos até a marcar uma data. Eu tenho isso tudo documentado, tá? E uma hora depois desmarcaram. Parece que consultaram alguém. Foi o que ficou parecendo. O Gugu, você falou sobre o livro? Ele é o prefácio. Não, eu mandei o livro para ele. Mas o Gugu está nesse vai e vem, né? Seria uma manifestação dele também? Logicamente que não. Imagina. Não tem nada a ver com o Gugu. É que eles imaginam o seguinte. Como a gente vai chamar Solange aqui para sentar no Danilo sem falar da banheira? Sem falar do Gugu. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eles emitiram um comunicado e está provado que não tem nada contra mim. Mas infelizmente não é comigo o problema. Ok, ok. Agora uma bomba. Boris Casói entrevista o ministro da Justiça. Ministro da Justiça, Sérgio Moro. Uma entrevista exclusiva agora. Direto de Brasília. E o TV Fama voltar na segunda-feira? Nove e meia da noite. Ótimo final de semana. Feliz dia das crianças para todo mundo. Amanhã, dia da criançada. E até segunda-feira. Tchau, tchau.